Eu sou um gênio da defesa. Alguém salva, eu não vou conseguir. Eu sou muito bom. Eu tenho visão. Toma. Risada mais leve. Risada de vilão de Metal Gear. Risada do Cassio. Defende mais uma. Logo C, Cassio, que é tão vilão. Foi proposital. Eu sabia que isso ia acontecer desse jeito. Aí, ó. Aí, ó. No teu pé. Ah, Lacoste. Pô, você estragou a jogada, cara. Pô, faz o gol, cara. Opa, faking, faking. Faking de novo. Opa, tome isso. Olha aí, alguém, alguém. Chuta essa bola, que eu mandei o cara pra frente. Olha isso, cara. Mano, fez dois caras da bola. Ué. Vai, Lacoste, é só chance de mostrar. É só idade, querido. Alegre, não passa. Toma então. Não. É. Não. É. Não. Ah, eu errei, cara. O ataque de Lerda foi muito alto. Foi muito alto, meu grito. Eu sei. Minha decepção também foi muito alto. Almoço, nossa, eu lampei todo mundo Harry Potter está morto Apareceu pra fora Alguém? Alguém comigo? Algo, algo, auxilia no gol Caralho Compilado de merda Vamos jogar Gamecube Gamecube? O videogame favorito do Naruto Gamecube Por que? Ah, não, essa Ah, você gostou Naruto Se eu falar Naruto mais vezes vai ficar mais legal Olha, Naruto Naruto Sasuke Hoje eu estou jogando gol, Romário Estou ali na área e foda-se É, só não está fazendo gol Sim, golzinho Roubei de você, foda-se Eu já fiz mais 10 mil gols, o que eu vou querer mais? 10 mil gols Brabo, brabíssimo Estou te falando, porra É, mas se não contar os contra não foi nem 5 mil Ah, aí, aí, aí você está querendo muito detalhe É, então Não tinha Coca-Cola sabor café Era horrível, aparentemente Nunca tomei Por que que você resiste, adversário? Por que? Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu odeio essa gente Olha como eu sou bom Eu odeio Eu estou cercado Caralho Tranquilo Meu Deus, cara Não, não Tome, então Por favor, entra Obrigado Muito obrigado O Henrique estava precisando desse gol Eu estava precisando desse gol, cara Daqui a pouco eu estou vendo Caralho Olha isso Eu tenho que comprar Eu não tenho, não Que passe Nossa Não, não, não Desculpa Não, desculpa Mas você viu? Olha Não, se eu soubesse fazer gol aéreo assim Tivesse mais oportunidade Caralho Que gol bacana que eu fiz aqui, rapaz Eu vou até salvar que eu achei bonito E se eu botar isso no vídeo Leva em conta que eu sou ruim Não sei se eu precisava ter falado isso Mas tá bom Eu posso ser legal Eu posso ser chato também Olha como eu sou chato, viu? Gente, mas alguém chuta Pelo amor de Deus Porque senão a gente toma o gol Tava cernito caralho Isso estava full nito Eu vi Ele fala tudo ao contrário Você está vendo como ele é mentiroso? Só que agora ele não pode mais fingir Acabaram essas mentiras A bolinha dele está aí Para todo mundo ver Henrique, para de levar o bolinha dos outros Agora é ele Ele vai brilhar agora É agora o momento dele Vai lá, Kod É você Não era ele É você Tá Chegou a hora de acabar com isso aqui Não Depois Vai, Igor Chegou a hora de acabar com isso aqui, Igor Puta que eu pari Tá bom Chegou a hora de acabar com isso aqui Porra Finalmente Todo mundo fez um bom Nossa Rapaz Tchau E aí 3 2 Res E 3 2